Miguel Merentiel fica impressionado com o time e com a torcida do Palmeiras Eu vou mostrar isso pra você logo depois da vinheta Salve família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Palestra de Coração Família, no vídeo de hoje vamos reagir ao Miguel Merentiel, novo atacante do Palmeiras Em que ele foi assistir o jogo entre Palmeiras 1 e MLX 0 lá no Allianz Parque E ficou impressionado com a torcida e também com o elenco do nosso verdão Mas antes da gente reagir, queria pedir por favor, se você não for inscrito aqui no canal Palestra de Coração Convido você a se inscrever, tenho certeza que você vai gostar e também não esquece de tocar no sininho Em todas, que toda vez que eu postar algum vídeo aqui no canal, você vai receber a notificação E vai ficar por dentro de todas as notícias do nosso verdão, beleza? Então, sem rolar muito e assim, bora reagir? E vai ficar por dentro do nosso canal Então, família, como vocês puderam ver, ele já ficou impressionado com a torcida, né? Porque a torcida também realmente apoia demais e também ficou impressionado com o time. Falou que o time cria bastantes oportunidades, né? Então, tomara que lá, quando ele estiver lá em campo, faça bastante gol, aproveite bastante. A torcida é que tem um bom jogo, é um equipe que ataca muito, me identifica muito o jogo que tem o equipe e está muito bom, se desfruta, se desfruta, olha o equipe. Então, família, já quero saber a sua opinião se você confia no Merentiel ou não. Você acha que ele vai arrebentar aqui no Palmeiras ou você não confia muito? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Também outra coisa que eu quero saber, vocês acham que o Palmeiras vai trazer mais jogadores nessa janela? Comenta aí também que eu quero saber a sua opinião. Eu acho que o Palmeiras vai trazer pelo menos mais um atacante aí, porque, como vocês sabem, já saiu o Luiz Adriano e também o Deverson, né? Então, só tem o Rafael Navarro ali de atacante. Agora, chegou o Merentiel, temos dois. E o Abel, como eu já falei em vários vídeos aqui no canal, para quem não acompanha, não sabe também, o Abel já falou em coletiva. Ele gosta muito quando tem pelo menos três opções para ele. Então, já tem duas agora, o Rafael Navarro e o Merentiel. E eu acho que o Palmeiras vai trazer mais um centroavante. Também, se eu fosse o Palmeiras, eu traria um meio campista também para a reserva do Veiga, né? Porque tem dois jogadores também na posição de meio campista. Tem o Rafael Veiga e também tem o Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa está naquela dúvida se sai ou não e também não está fazendo muito bem a posição. E precisaria de pelo menos mais um para completar os três ali. Para quando o Veiga, por exemplo, vamos supor, às vezes o Veiga pode acabar machucando, tomara que não. Ou, às vezes, o Veiga poupar, tem um outro jogador do mesmo nível do Veiga que decida também, né? Então, comenta aí embaixo quantos jogadores você acha que o Palmeiras vai trazer, se vai ser só esse ou se vai trazer mais. Então, clica aqui em cima na playlist do canal, que eu tenho certeza que você vai gostar. Tem bastante vídeo aqui no canal. E clica aqui também embaixo para você conferir o último vídeo que eu postei, beleza? Então, muito obrigado, um grande abraço e avante palestra!